Móveis personalizados Móveis personalizados são justamente aqueles móveis em que a gente dá aquele toque de personalidade ao projeto. Então, nessa sala, nós criamos duas cristaleiras, desde o início desenhada pelo escritório, em que nós trabalhamos todos os adornos, toda a base, todo o gaveteiro foi criado por nós. Nossa grande parceira, a Formato Móveis, ela conseguiu executar esse projeto. Eu acho que é uma das especialidades dela, desde os adornos, desde os frisos, de forma muito concreta e que deu sofisticação justamente pelo cuidado e pela eficiência no trabalho com a laca. Como os móveis são todos laqueados, então precisava de um cuidado especial. E a Formato conseguiu, tanto nas duas cristaleiras, quanto no buffet, que marca essa simetria aqui na sala, juntamente com a mesa de jantar, que é também um móvel laqueado e foi feito pela Formato. Música 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 Obrigado.